Estamos aqui buscando aquilo que é de Deus? Existe alguma coisa mais excelente do que aquilo que é de nosso Deus? Pois não cantamos o hino que foi chamado, que estavam os discípulos reunidos no mesmo lugar, buscando o quê? Estarem juntos para não ter o que fazer? Vamos juntos. Cerca de 120 pessoas tinham reunidos no mesmo lugar, cantando e orando. E o que aconteceu? Quando eles estavam buscando, era um dia de Pentecostes, a cidade cheia de gente de todas as nações, porque era a festa universal deles. O que aconteceu enquanto eles estavam ali reunidos? Simão, vejam que o ritual do culto deles não era como o nosso, mas eles estavam cultuando a Deus, louvando a Deus. E não tinham ainda o dom do Espírito Santo, porque não havia sido derramado sobre o homem. Mas era a promessa do Senhor Jesus. Dizem, ó, vocês não se apartem de Jerusalém. Fiquem reunindo lá, até que do alto, vocês sejam revestidos no poder. O que é que eles estavam buscando? Temos festa humana que eles faziam lá do Pentecoste? Não. Eles estavam ali, quem sabe, ajoelhados, falando, Senhor, conta a Tua Palavra. Envie o Teu Espírito. O Senhor Jesus falou para nós que Ele ia embora, mas ia enviar. E hoje, já olha aí, quantos dias passaram, e nós estamos aqui. De repente, o que aconteceu? Um vento que soprou sobre eles. E entrou, irmãos, pelos mãos, não sei dizer, de porta ou de janela, línguas como que se foram de fogo. E o Senhor encheu do Seu Espírito Santo. E eles começaram a manifestar as grandezas de Deus, a glorificar. Um cantava, outro falava em novas línguas. E assim encheu dos dons. Porque estavam buscando a excelência. Nós devemos buscar os dons como cantamos o hino.